A colisão de dois trens que transportavam centenas de pessoas deixou mortos e feridos nesta sexta-feira em Java, a principal ilha da Indonésia. O acidente ocorreu às seis e três da manhã no horário local, perto de Campos de Arroz, em Sikalenkka, vizinha de Bandung, na província de Java Ocidental. A operadora ferroviária PT-CAI detalhou que a colisão envolveu um trem local e um trem Turanga, uma linha intermunicipal que vai de Surabaya, em Java Oriental, a Bandung. O trem Turanga transportava 287 passageiros e o trem local 191 pessoas, mas as informações iniciais apontam que as vítimas eram tripulantes. Os sobreviventes foram retirados dos vagões e os feridos levados para o hospital local. Equipes de resgate ainda trabalham para retirar o corpo de uma das vítimas das ferragens. A causa do acidente ainda é desconhecida. O Ministério dos Transportes mobilizou equipes para ajudar no resgate e investigar o que levou à colisão. Acidentes em meios de transporte são comuns na Indonésia, um vasto arquipélago onde ônibus, trens e até aviões são antigos e mal conservados. Legenda Adriana Zanotto